E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes um bate-papo rápido Sábado agora foi ao ar a jogatina com os apoiadores do canal A gente jogou uma partida de Seven Wonders lá no Board Game Arena Que é uma plataforma gratuita Ele tem alguns jogos premiums, mas se você virar premium você pode montar a mesa desses jogos Nada te proíbe de jogá-los Então eu virei premium, montei uma mesa de Seven Wonders, chamei os apoiadores do Aftermath A gente jogou a partida e gravou Então todo mundo que for apoiador do Aftermath, a preferência é pra quem é brother Mas no momento, como a gente tem 50 apoiadores Eu tô jogando com todo mundo que tiver disponível e gravando A ideia é a gente fazer mais conteúdo assim durante o mês E além disso tudo, quem é apoiador do canal participa do sorteio de jogos Quem participa esse mês do nível brother e compadre Vai participar de um sorteio de um Five Tribes Esse jogão maneiríssimo, bonito Eu tenho ele desde a versão gringa que foi lançada lá fora E gosto muito de jogar, tá no meu top 10 Então se você for compadre ou brother, participa do sorteio dele Se não for compadre ou brother, for só do forte abraço Vai participar de sorteio também Porque tem jogos que são sorteados entre todos os apoiadores Nesse mês é o Pequeno Príncipe E vai ter um pacotinho, um kit da Paper Games Que é o Hanabi e o Quem Foi Que são os dois jogos novos deles que foram lançados no Diversão Offline Então se você virar apoiador do Aftermath esse mês São três sorteios se você for do nível compadre e brother Se for o forte abraço, que é o nível de 10 reais Você já participa de dois sorteios Que é o Pequeno Príncipe e o Hanabi e o Quem Foi Beleza? Vamos agora aqui agradecer Não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores Que ajudam o Aftermath a continuar criando conteúdo A conseguir jogo para sorteio A conseguir o apoio no PicPay Que está sendo fundamental para a gente conseguir melhorar as coisas aos poucos aqui no canal Então muito obrigado a Estante 42 Que é essa loja bacanuda na Tijuca Que a gente está frequentando direto, está jogando Está um espaço super maneiro Tem uma ludoteca lá Então se você não tiver jogo de tabuleiro É só chegar Tem gente para explicar o jogo Tem um armário cheio de jogos Que você pode pegar, sentar e jogar E se você já tem uma coleção bacana Pega o seu joguinho Tem ar-condicionado, refrigerante, salgadinho Só coisa bacana E os nossos queridos amigos da Turnus Que fazem camisas, canecas, porta-dados Uma bolsa maneiríssima Quem é do Rio de Janeiro Foi nos eventos e já viu com essa bolsa Cabe três jogos Um monte de jogo pequeno É sensacional É bem bacana os produtos da Turnus Que nesse mês também está participando do sorteio Se você for nível cumpad e nível brother Vai ganhar um voucher para comprar uma blusa Na faixa da Turnus Então fica ligado aí Torna-se apoiador Para poder participar desse monte de sorteio E ganhar esses prêmios bacanudos E vamos falar do jogo de hoje Scarabia Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos Do designer Bruno Catala E do Ludovic Malblan Eu estou lendo porque eu sempre chamo ele de Montblan E não é Montblan É Malblan É um jogo de dois a quatro jogadores E cada partida vai levar ali uns 20 minutos E a mecânica do jogo é colocação de peças Qual é a pegada do Scarabia? Cada jogador é um explorador Que tem que usar os tiles para montar o seu acampamento E ir explorando o tabuleiro Conforme você fecha determinados espaços Na verdade, quando você fecha uma área com quatro espaços Você pontua os escaravelhos que você conseguiu descobrir naquela área Então você tem um deck central Da onde sai o tipo de tile que você vai usar Coloca o tile, respeitando as regras que eu vou explicar no bloco 2 Fechou uma areazinha Pontua por causa de caravilho Vamos para o bloco 2 Onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois eu volto com as considerações finais Cada jogador recebe a moldura dessa Quatro tiles que vão compor o seu tabuleiro para colocar as peças Oito marcadores de rochas Que vão entrar também no seu tabuleiro Todos os seus tiles que você vai utilizar E aqui no centro da mesa fica a pontuação Quando você conseguir pontuar E as cartas que vão dizer qual peça você vai utilizar O primeiro jogador vai escolher um tile desse E vai colocar dentro da sua moldura Todos os outros jogadores vão botar esse tile na mesma posição Da mesma maneira igual No final, todos os jogadores têm que ter os mesmos tiles Nas mesmas posições Aí você vai pegar suas rochas E colocar nos quadradinhos abertos Porque essas áreas não podem ser ocupadas pelos seus tiles O primeiro jogador vai pegar o deck Vai virar a carta Todo mundo vai pegar essa peça aqui No caso essa E vai alocar A primeira peça Um pedaço dela tem que ficar em cima Dos quatro quadrados centrais Da sua área de exploração Então posso pôr assim Posso pôr aqui assim Posso pôr assim Mas tem que respeitar Esse esquema de colocar no primeiro Nos quatro quadrados centrais Conforme você vai revelando Você vai pegando as novas peças Então por exemplo Esse aqui é o T Eu vou pegar aqui o T Cadê o T? Ah, tá aqui A próxima peça Ela tem sempre que conectar A peça já existente Face com face Então por exemplo Ela poderia entrar aqui Com a face dela tocando Não tá passando por cima de nada As peças que você coloca Podem passar por cima dos escaravelhos Aqui sem problema nenhum Beleza? Você poderia colocá-la pra baixo Você vai revelando as cartas E vai pegando as peças Essa aqui é essa aqui Quando é que você pontua? Quando você fechar uma área Com quatro espaços E que tenha escaravelhos dentro Então por exemplo Aqui eu fechei uma área Um, dois, três, quatro São três escaravelhos Eu vou pegar Três marcadores aqui De quatro pontos E vou colocar em cima De cada um deles Pode acontecer de você Colocar uma peça E fechar um espaço só Com um único escaravelho Então eu pego Um marcador de um E coloco em cima dele Tem que lembrar Que a área só pode ter No máximo Até quatro espaços Mais do que isso Você não pode pontuar Quando todas as peças Forem colocadas É só contar a pontuação De cada área Que você fechou E os pontos Que estão em cima De cada escaravelho Vem se quem tiver A maior pontuação Qual a minha dica Pra quem vai jogar escarávelha Pela primeira vez Você ainda não tá malandro Você ainda não sabe Como que funciona O encaixe das peças O espaço Que as peças Ocupam no seu tabuleiro Até porque Em cada partida O tabuleiro vai ser diferente Por causa dos encaixes Que você tem Então não tenta ser o espertão De já querer fazer Um monte de espaço Com quatro pontos Com vários escaravelhos dentro Você não vai conseguir Vai na humilde Vai entendendo Na primeira partida Tu vai sofrer um pouquinho Pra saber como é que encaixa Pra tentar otimizar O máximo possível Essa pontuação Vai suave Não vai afobado Vai tranquilo Que você aos poucos Vai pegando a manha E nas outras partidas Tu vai começar a pontuar bastante E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota 8.2 Eu gostei muito do Scarabia E meu amigo Ele foi um tapa Na minha cara Por que disso? Quando eu vi ele sendo anunciado Eu não dei muita bola Pra ele não No Diversão Afinal do Rio de Janeiro Tinha um gigante na parede lá Pra o pessoal poder ficar jogando Nem me chamou a atenção Ele meio que não passou no meu radar Eu ignorei ele Vou ser bem sincero Aí eu tive a oportunidade de jogar No Se Joga Aqui no Rio de Janeiro E meus amigos Ele explodiu minha cabeça Primeiro porque O esquema de setup randômico Em cada vez que você for participar Os encaixes dos tiles A rotação de cada tile Dentro daquela moldura Que você tem É uma experiência diferente Em cada jogo Então não adianta você Queira ser um cara malandro De contar peças Já ser onde eu encaixo Pra onde que eu vou Porque isso vai ser diferente Em todas as partidas E aí Eu já fiquei Já ligadaço Eu falei Porra cara Que ideia bacana Que jogo legal Vamos ver qual é Conforme o jogo Vai se desenrolando As peças vão ocupando O tabuleiro E você vai vendo Que o encaixe da peça Às vezes não faz A área de quatro Que você precisa Porque você só pontua Com quatro ou menos Você vai fazer uma área De cinco e de seis E isso acaba te prejudicando Porque você não vai botar A pontuação no tabuleiro Tem que ser Quatro ou menos Então Ele não é uma coisa Pra você pegar as maiores áreas É pra você tentar sempre otimizar Pra pegar no máximo Quatro espaços Fechar no máximo Quatro espaços Isso é um desafio Bem legal Pro Scarab Que é um jogo Que parece bobo A caixa dele aqui Às vezes você passa Na loja Olha pra essa caixinha Acha que é um jogo bobinho Porque tem ilustrações Fofinhas e tal Mas cara Quando tu vai jogar O desafio dele De você conseguir equilibrar isso De fechar locais Com quatro espaços Pra tentar otimizar Ao máximo A sua pontuação É bem maneiro Teve umas partidas Que eu consegui fechar Espaço de quatro Com três escaravelhos Aparecendo Eu fiz doze pontos Numa jogada só Isso é bem bacana Isso vai te desafiando A cada partida Que você for jogar Você focar nisso Sabe Como você vai Fechar essas áreas Da melhor maneira possível Então Se você Gosta de jogo De tile placement De colocação de peças E quer uma grande Rejogabilidade O escarab Ele é obrigação Na sua coleção A rejogabilidade Vem dos tiles Como eu já falei E da ordem Que saem as peças Porque é um deck De cartas Que você embaralha Vai puxando Carta por carta E em cada partida A sequência dessas cartas É diferente Então não tem como Você fazer uma ordem De colocação de peças Que você vai usar Em cada jogo Ou tipo Fazer uma regra Ai eu sempre começo Com esse aqui Porque esse aqui Tem mais Ou tem menos Combinações Não tem como Fazer isso Você tem que Pensar ali na hora As vezes A rola até Um certo AP Para um jogo De 20 minutos As vezes Tem uma rodada Que demora um pouco mais Porque as peças São iguais Para todo mundo Então é meio que A dificuldade é igual Para todo mundo Naquela mesma rodada Então isso é bem desafiador Isso é bem bacana O jogo chama atenção Por causa disso Então fica a minha dica De um bom Colocação de peças De um bom tile placement Com uma rejogabilidade De cavalar Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Por assistir mais um vídeo Se você ainda não assistiu Lá no Covil dos jogos Tem o nosso painel Que a gente participou Do versão offline O Pikachu e o Jean Fizeram um trabalho sensacional De filmar e captar o áudio Para depois Para virar conteúdo Lá no Covil Vai estar o link Na descrição Aqui embaixo Você pode clicar aqui também E poder ver Foi muito maneiro Para você ter um pouco De noção Do que a gente passa Para poder criar conteúdo Não esquece que na descrição Do vídeo Também tem um link Para o PicPay Para você poder virar Apoiador do Aftermath Participar de jogatinas Online comigo Galera do Rio de Janeiro Final de semana Agora tem o Se Joga Vai ser o nosso Encontro mensal Já tem a mesinha reservada Só vamos jogar E participa dos sorteios Também que é uma boa ideia Beleza? Se ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau